Ateliê na TV, oferecimento Acrilex Círculo Tecbond Mega Artesanal African Artesanato Olá, bom dia, bom dia, bom dia Estamos começando o seu, meu, nosso Ateliê na TV, começando mais uma semana Com muito artesanato e com muita alegria E no programa de hoje A Vanda vai trazer pra vocês um coelhinho Olha que graça Esse coelhinho porta doces Todo em feltro, uma peça muito bacana Pra você preparar agora Pra Páscoa, além da Vanda Nós teremos aqui moda Momento Moda Círculo Junto com a Cíntia Nicolau Trazendo todas as novidades Pra você, amante do crochê Do tricô e das linhas Mas antes temos ela Regiane Bopé, tava com saudade dela Trazendo uma peça linda De scrap decor Unindo tecido Papéis Flores De tudo um pouco Pra criar essa peça muito útil Bom dia, bem vinda Bom dia, muito obrigada Estar aqui com vocês É um prazer sempre Então eu trouxe essa peça Bastantes elementos Pra gente fazer um trabalho Bem bonito aí Junto com o Tecbond A gente vai trabalhar em MDF É uma caixa livro Você chamou de caixa livro Pelo formato dela E o legal Pode pegar a peça O bacana é que a gente vai Unir diversas peças Ou materiais Num único produto Exatamente Olha, trabalhei aqui com tecido Fiz uma decopagem Aí dentro Eu já trabalhei com scrap Tá vendo? Cheio de detalhes aí Que a pessoa vai gostar Tem até renda, né? Que é ser o máximo Renda, tem Cor linda, ó Quem pediu scrap decor Regina e o Bopré De volta aqui Como é que a gente começa? Vamos lá Bom, primeiro passo Que eu já trabalhei aqui Com a peça Já trouxe com fundo branco, né? E fiz os detalhes De acordo com o papel escolhido E lixei Fiz tudo aquele trabalho inicial Aí, como eu vou forrar Essa parte toda com tecido Eu peguei o pedaço do tecido Eu tirei o molde Tá vendo, ó? Eu tirei certinho Já risquei Inclusive essa parte central, tá? Aí, antes de qualquer coisa Eu vou trabalhar Vou impermeabilizar esse tecido Pra que ele fique Mais resistente Na hora da gente Fazer o processo Então, olha, Doutor Utilizei a cola Branca Da Tec Bond Coloquei aqui no pratinho Daí Eu vou só diluir Um pouco com água Ó, vou colar um pouquinho De água aqui Que ela é bem concentrada Ela é bem concentrada E aqui, no caso Eu quero ela mais diluída Então, eu pego um pouquinho aqui, olha E misturo aqui com a água Puxando aqui também Pra não ficar Muito líquida Então, a gente vai dosando, ó Eu deixo ela mais ou menos Nessa consistência aqui, ó O que que isso aqui vai me ajudar? O tecido, ele vai ficar mais com Uma... Mais durinho Mais durinho Mais rígido Aí, ó Com o pincel Com o rolinho O que você tiver aí Você vai passar Todo... Todo o tecido Pelo lado direito mesmo Tá? É... Se você... Quanto mais você passar Mais rígido Ele vai ficar mais durinho Eu passo uma de mão Só pra mim Já é suficiente Espalha bem Eu coloquei um plástico aqui Pra proteger Aí, tô arrisando o trabalho Tá? Faz isso e deixa secar Eu deixo secar mesmo Lá no varal Ou então Pode acelerar Com o secador E aí não corre o risco De desfiar É isso? Isso Aí tem o grande lance, né? Porque a gente Na hora que vai lixar O... O tecido Acontece De ele... Desfiar, né? O pessoal reclama bastante E aqui, ó Eu, inclusive, ó Dá pra sentir ele Muito mais Ele lembra aquele tecido De guarda-chuva, sabe? Então, a gente É... Eu já recortei Que eu risquei, né? Com a tesoura Já recortei Depois Eu gosto até De deixar um pouquinho A mais Porque depois A gente pode tirar Isso do... Uma lixa Fica melhor Agora vou colocar Mais um pouco de cola Agora sem a água, tá? Interessante Que hoje Tem tantas opções De estampas legais De tecido, né? Sim Você pode Preparar ela com a cola Previa branca Extra Dá até que bom Vamos diluir um pouquinho De água Só pra ela ficar Um pouco mais resistente Exatamente Ó, Doutor Agora eu vou pegar a cola Sem água Vou esticar muito bem Uma quantidade razoável Não... Em excesso também Procuro espalhar Ó Ó Olho bem Eu sempre olho Contra a luz Pra ver se Não ficou ponto Sem a cola É importante Que esteja Toda a região Com a cola Esticar bem Esticar bem Pode usar rolinho Eu gosto aqui Do pincel Que eu pego Bem aqui As pontas Né? Que é onde vai Selar Ó Principalmente aqui Ó Essa parte Vamos uma conferida Aí eu vou ver O que aconteceu Já posiciono ele Aqui Vendo que ele tá Um pouquinho ainda maior Esse excesso A gente ainda vai tirar Da lixa Pode ser lixa De unha Sempre ó Vou pressionando Pra fixar bem Pra ficar ponto Sem Aí isso daqui Também vai facilitar Aqui ó Com o acabamento Né? Ó Vai ficar bem mais fácil E olha que interessante Ó Não desfia Ó Você vai lixar E ele não vai desfiar Olha como fica Bem seladinho Um acabamento perfeito E você Que tá gostando Da aula Da região de Bopré Quero todos participando Lá no Arroba Ateliê na TV A Andressa Sempre mandando beijo De São Bernardo A Marcia Guiducci Daqui de São Paulo A Marina Achuri Mandando beijo Sempre de Brasília O pessoal Que tá acompanhando A Nilza Que sempre manda beijo Da Vila Madalena Quero saber se o pessoal Tá acompanhando Do Nordeste A turma do Paraná Você que acompanha No Rio Grande do Sul Você de São Paulo Turma de Brasília O pessoal de Minas Gerais Também quero todo mundo Participando na Arroba Ateliê na TV A gente sempre gosta Que vocês nos comentem De que parte do Brasil Estão hoje Nessa segunda-feira Acompanhando O nosso programa Aqui pela rede Brasil De televisão Que pega no Brasil inteiro Em canal aberto Pega nas TVs Por assinatura E aí a sua amiga O seu amigo Também pode assistir O programa Então avisa ele Liga lá e fala Olha Tá tendo a Regiane Daqui a pouco Vem a Vanda Vem a Cintia Nicolau Então conta aí De que parte do Brasil Estão nos assistindo Hoje Agora Nessa segunda-feira E quem tiver dúvidas Né Regiane Mande a sua pergunta Pode mandar Eu tenho certeza Que a Regiane Bopré Vai responder Com muito carinho Mas por enquanto Regiane Tá tranquilo Tranquilo Fácil né Passou o tecido Colou Lixou Deu esse acabamento Então é muito legal A gente está conseguindo Observar bem os detalhes Aí só dá mais uma selada Se ainda quiser Passar mais uma colinha Aqui Tranquilo Tá Doutor Por cima Aguadinha Também Vai impermeabilizar Isso também vai dispensar Que a pessoa se preocupe Com o verniz Depois Tá A cola já vai Fazer essa proteção E PVA branca Essa da Tecbond mesmo Exatamente Aqui Que é a parte Que vai aqui dentro Né Eu vou fazer Uma decoupagem Ó Com esse papel Que né Que é um papel Mais fininho Podia ser guardanapo Também Pode ser guardanapo O que você tiver E isso Da mesma forma Ó Com a cola Aqui eu posso Até diluir Um pouquinho mais E passo Espalhando bem E o legal Que não enruga Fica super prático A cola branca TVA extra Cola silicone Cola instantânea Viscosidade 1, 2 e 3 Tem a cola T6000 Campeão de vendas A cola universal Entre outros produtos Com a qualidade Da Tecbond E o bacana É que vocês encontram Os produtos Da Tecbond Tanto em lojas De artesanato Como home centers Onde você encontra Materiais para reforma Para construção A Tecbond Dando um show De qualidade E muita variedade Principalmente Para você Artesão Quer qualidade? Então você quer Tecbond Acesse o site Da Tecbond Para você conhecer Um pouco mais Dessa grande variedade De colas E materiais Para o seu artesanato A própria Regia de Bopré Está utilizando Aqui a cola PVA extra Vai trabalhar Com a cola de silicone Mostrando na prática Como você pode Criar lindas peças Com as colas Da Tecbond É isso aí Agora Então ó Já coloquei aqui Tá aqui no centro Aqui também Eu fiz um acabamento Eu colei Da mesma forma Com a cola Cola branca Um papel de scrap Né? E vamos decorar Aqui Aqui né Vou mostrar Várias opções De cola Para vocês Por exemplo Eu já vou colocar A moldura Para dar esse acabamento E é uma moldura Moldura de MDF Olha como valoriza Né? Aí eu vou usar A cola universal Essa cola é excelente Porque a gente pode Colar o MDF No tecido MDF Onde você quiser Ele vai fixar Super bem Ó E põe E o bico Também ajuda Bastante A gente põe Alguns pontos Aí já posiciono Certinho Tá? Essa é uma Opção Aqui Eu já vou Trabalhar com A silicone multiuso Né? Que é a silicone fria Que ela Substitui bastante A cola quente E o mais gosto É porque É da volume Né? É O pessoal utiliza Ela para arte francesa É essa mesmo? Sim, é essa mesmo Doutor Ah, aquela Tá embalagem nova Mostra com a Rafa Olha que linda E super prática Não tem perigo De estourar Vazar Então eu gosto Bastante É o silicone O silicone ascético Para ela ficar Para ela ficar Eu posso movimentar Sabe? Dar um toque Posso colar também De repente De repente Um apliquezinho Da mesma coleção Para dar um charme Esse também é de MDF Esse é MDF Mas como eu estou Trabalhando com relevo Eu vou trabalhar Com a mesma cola Tá vendo? Vou pegar a colinha aqui E ele vai ficar Com relevinho aqui E aí eu posso Estar incrementando Mais ainda Com outras flores Então aqui Vai muito Do gosto pessoal Aí a pessoa pode Estar valorizando O importante É que você teve Uma harmonia De cores Que eu acho Que é legal Ter essa preocupação Eu vou colocar aqui Só para mostrar Também No encaixe Aqui eu dei Um acabamento Com uma renda Então O que eu recomendo Bastante Pessoal Que vai fazer Trabalhos com renda A gente pode Estar colando Com silicone líquida Que é essa daqui Então eu vou colar Uma rendinha Que a rendinha Sempre dá Um acabamento Diferenciado Valoriza demais Enquanto ela vai Colando a rendinha Vamos colocar O de Instagram Também Da nossa Regiane Bopré Que estava me contando Aqui nos bastidores Que já está Com aulas também Muita gente procurando Pelas aulas presenciais Da Regiane Bopré Sim No espaço dela Que fica aqui Na Zona Norte Alô Zona Norte A Regiane Bopré Está com as suas aulas Está de volta E o de Instagram É Regiane Bopré Comenta um pouquinho Aí das suas peças Também Regiane E das próprias aulas Que você está de volta Sim Agora eu estou Com um novo ateliê Um novo espaço Na Avenida Taliba Lionel 2784 Então assim Está super gostoso Um espaço bem gostoso Assim Para o pessoal Que gosta de fazer O curso presenciais Lá tem muitas técnicas Eu trago bastante Novidades Então eu vou esperar Vocês lá Regiane Bopré É o deísta Como ela trouxe Aqui algumas peças Já já A gente vai mostrar Algumas sugestões Aí que a Regiane Gentilmente trouxe E aí você vai espalhando Todos esses acessórios Para valorizar ainda mais A peça É isso É isso aí Aí só Para finalizar Aqui ó Eu trouxe Só para mostrar Para o pessoal Rapidinho Umas ferragens Então assim Eu recomendo Também quem gosta De agregar Ferragem No trabalho Que nem aqui Uma cantoneira De metal Pode colocar Pezinho Também Eu coloco a T6000 A T6000 É mais para as ferragens Mais para as ferragens Segunda-feira Comenta Estão vendo De São Paulo Do Rio de Janeiro Do interior Turma de Guarulhos Osasco Quero todo mundo Participando A Rosa Sempre mandando Mensagem também De Osasco Comenta em que parte Do Brasil Estão nos assistindo Enquanto a gente Vai ver as inúmeras Peças Que gentilmente A Regiane Bopré Trouxe aqui Deixando o nosso cenário Ainda mais colorido Ainda mais alegre Nessa segunda-feira Agradecer demais A Regiane Bopré Vocês estão vendo As lindas peças Que ela trouxe aqui Deixando o nosso cenário Ainda mais colorido E quero aproveitar Mostrar os produtos Da Westpress Você que gosta De costura criativa Você que gosta De patchwork Tem base de corte Tem régua Tem cortadores Você que está Acompanhando o nosso programa E está à procura Dos produtos Da Westpress Além de encontrar eles Nas lojas De todo o Brasil Agora tem o site Parceiro Que é o site Da Canstar Que é o Canstar.com.br Você coloca lá O cupom Ateliê TV E você terá Ainda um desconto Maior Para adquirir Os seus produtos De artesanal E o destaque É o ferrinho Vamos mostrar Imagens do ferrinho Esse é o ferrinho Mais desejado Do Brasil Primeiro para você Que trabalha Com patchwork Com costura criativa E com patch aplique Agora para levar Ele para viajar Ele é muito portátil Sem falar Que ele tem a função Steamer Também com vapor Então você Que está à procura Do ferrinho Mais desejado Do Brasil É o famoso Ferrinho da televisão E agora em novas cores Você encontra Além das lojas De todo o Brasil Também no site Canstar.com.br Quando você Utilizar desse ferrinho Você vai entender O que eu estou falando Além de ele ser Super portátil Muito fácil De você levar Para viajar Você utilizar No seu dia a dia Função steamer Que facilita também Então acesse o site Também da Canstar Ou também Lá no Instagram Da Westpress As informações Sobre não só O ferrinho Como os inúmeros produtos Bases de corte Régua Cortadores E vem novidade Por aí da Westpress Acesse o site Para ficar por dentro De todas essas novidades Mandar um beijo Para todo mundo Lá da Westpress Sempre acompanhando Nosso programa Agora sim Chegou o momento Moda Circo Com a Cintia Depois ainda tem a Wanda Aqui na TV E no nosso momento Moda Circo A Cintia Aqui para falar Um pouco de peças De verão E a gente consegue Ver que as peças Dela estão Super coloridas Cintia Bom dia Bem vinda Feliz 2024 Obrigada Dá para você também Doutor Bom dia pessoal Bom Doutor A ideia que a gente Trouxe no momento Moda Circo De hoje É usar o fio Acrílico Em peças De verão Porque geralmente O fio acrílico É mais para o frio Então eu trouxe Algumas opções Essa colorida Maravilhosa Que é a criação Da Marie Castro Que eu executei Que é linda E esse aqui Foi feito com Amigurumi Soft Que é acrílico Então você vê Que é uma peça Que dá para usar No verão Bem gostosinha E também no inverno Dá para usar Com uma camiseta Mais fina Por baixo Então é um fio De acrílico Que dá para usar No vestuário Porque não esquenta muito Não esquenta muito Então é tranquilo De usar E o legal Que é o fio Amigurumi Que as pessoas Pensam que é para Amigurumi Mas dá para usar Para vestuário Também tem Essa aqui de trás Atrás de você Que é o Com fio acrílico Ele é metade Fio acrílico Metade de algodão Que é o Posso mesclar Isso Que é o prisma Então dá para usar Tranquilamente no verão E também no inverno Dá para usar também É E também tem esse Esse clópedizinho Mais coloridinho Ali em cima Que ele também Ele é feito Com o fio boreal Que é um fio Bem de inverno Mas dá para usar No verão também Porque você faz Uma peça menor E dá para usar Tranquilamente E tem algumas imagens Também De alguns fios Que dá para usar Tanto no inverno E principalmente no verão Dá para usar também Esse é um coletinho Com o fio urbano Então aí Na versão de inverno Eu estou com uma camiseta Por baixo Mas dá para usar Sozinho No máximo Uma camiseta de manga curta Dá também Para usar E a próxima peça É o fio hobby Que é o fio de acrílico Também para o inverno E dá para usar Numa pecinha de verão Essa blusinha Fica bem levinha Então dá para usar No fim de tarde De verão Com a chuvinha Sabe? Fica bem gostoso É, dá aquele fiozinho Muito porque Aqui em São Paulo Pelo menos Muda o tempo Toda hora A gente está com uma peça De verão De repente No final do dia Já dá um ventinho Sim, já muda tudo Então é uma peça Que a gente pode usar O ano inteiro Não só esperar o verão Exatamente Como o nosso inverno Não é rigoroso Então dá para as duas estações Esse é um croppedzinho Com o fio hobby kids Ele é um pouquinho mais fininho Mas ele é acrílico também Então dá para fazer Uma peça menor Um cropped Que dá para usar tranquilamente E também Essa peça é um chale Que dá para usar No verão Assim Para aquele fiozinho de tarde Aquele ventinho É um fio acrílico Que é o prisma Que é o mesmo da blusa Bem coloridão Isso, bem coloridão Que eu gosto E esse é um coletinho Esse é o fio lanceda Que é um fio acrílico também Que dá para usar tranquilamente Só não pôr a camisetinha Aí eu trouxe uma peça De acessório Com fio acrílico Que é o amigurumi Que eu trouxe aqui também Ou seja Podemos misturar os fios Sim, misturar à vontade Podemos criar peças diferentes Exatamente Não só para inverno, verão Ou seja, meia estação Sim, tudo Esse é um coletinho Esse é vários acrílicos Tem molê Tem hobby Tem ame E eu uso Dá para ver na foto Que eu estou de regatinha Então dá para usar no verão Estava quente esse dia E deu tudo certo Então dá sim, Doutor Para usar o fio acrílico Em peças de verão Que dá super certo Não é só para o inverno Não tem que esperar só o inverno É Agora, Cíntia Tem uma característica sua E eu já te pergunto Se também está em alta Já que a gente está falando de moda Que são as cores Você está imaginando Para esse ano de 2024 Continuar explorando cores Sim Como é que você está enxergando Isso para esse ano? Sim, o colorido Vem em alta de novo Esse ano Porque muda a peça toda Às vezes você põe uma peça Numa cor neutra E o colorido muda O colorido muda Dá mais profundidade Dá mais nuances Dá vida É alegre, né? Então, está vindo com cor Principalmente acessórios Agora, né? Carnaval Está chegando tudo Cor, 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 cor Abusem das cores Não tenham medo de usar Brinquem bastante Muito legal Vou passar o site da Circo Para você visitar E conhecer um pouco mais Lá tem milhares de receitas E grafos gratuitamente Lá você vai conhecer um pouco De quais produtos do acrílico Você vai poder trabalhar aí Para esse ano Não precisa esperar o inverno E lá no site Você já sabe Muitas novidades Para você amante do crochê Do triqueu Círculo.com.br Saiba Quando você vai numa loja No armarinho Quando você adquire um produto da Circo Não é só o produto não Lá tem muito aprendizado Muito, muito experiência Então, mais do que nunca Aproveite e explore ao máximo A grande variedade de produtos Que a Circo traz para você Amante do artesanato Não só do tricô, crochê Com um artesanato variado E vamos colocar o Instagram Também da Cíntia Que é o Cíntia Nicolau Craft Ela está sempre com lives Sempre postando novidades Para inspirar ainda mais O pessoal Que ama o crochê em geral Então sempre tem conteúdo Fresquinho lá Quase todo dia De um acessório Uma roupa Uma dica Tem de tudo lá Agradecer aqui a Cíntia E agora vamos para a Havana Que ela já está me esperando lá Um coelhinho muito agradável De filme E agora sim Eu estou com a Havana Que nem bom dia Ela me deu Ela chegou cantando Coelhinho da Páscoa Que trazes para mim Havana Bom dia Bom dia Que peça bacana agora Para a Páscoa Para dar de presente Para fazer para ganhar dinheiro Isso mesmo Agora é hora das lembrancinhas Então nós temos que aproveitar Um porta-bombom Sempre agrada a criançada E com o coelhinho E juntando com a sustentabilidade Melhor ainda Muito importante Esse lado da sustentabilidade De a gente recuperar materiais Que a gente vai jogar fora E você está usando também Feltros estampados Eu vi lindo aí Na coleção nova da Santa Fé Que são os docinhos Então eu estou aproveitando Duas estampas delas Chique Gostei Bem colorido Bem colorido Cara da Pásco Cara da Pásco Esse daqui então Que já vem barra de chocolate Tudo aqui Nos donuts Ih está dando forma Nessa hora Criançada vai adorar Ótimo Como é que a gente começa Então Vanna Então A base Que eu estou usando É pote de iogurte Tá De 500ml Então eu vou Já tenho os moldes Já vão ser disponibilizados Mas podia ser um pote De requeijão Pode Pode Aí você adapta Essas né Que a gente reaproveita Que a gente ia jogar fora No caso eu estou usando esse Porque eu dei preferência Porque ele é transparente E eu vou fazer um vazado Aqui na frente Ótimo Como um detalhe Pra poder até aparecer Legal Mas eu não tendo Você adapta o molde Então é o primeiro passo Então eu escolhi Da estampa Eu fiz Passei o risco No Na entretela Dupla face Tá Que é aquele Que a gente pode Posicionar Então eu risquei O molde O molde No caso da entretela O molde é invertido Tá A gente inverte O molde Risca Corta com uma certa margem Aí a gente vem Com o ferrinho A seco Na temperatura Algodão Uns 20 segundinhos Até ele aderir Pra fazer o famoso aplique Isso Aí nós vamos recortar No risco E cortar O vazado Do coração Aqui eu já adiantei O passo Então aqui No caso aqui A dica Você sempre começa Do centro Pros lados Tá A gente destaca O papel E vamos Fazendo de um lado Pro outro Então aqui Eu já adiantei Esse lado Olha Então o que acontece A gente tira Olha A gente tira Facilmente A película Ele fica Nessa partezinha Olha Cola Descola Então você Vai formar uma ruguinha Você vai ajustando Até Acertar Isso E ficar lisinho E no caso aqui A gente vai cruzar Eu dou só Uma passadinha De cola quente Esse aí É o famoso Macarrão Né Isso É gostoso Então aqui Fechei a lateral A tesoura E vamos fazer Uns picotes Aqui na parte De baixo Que é pra gente Fazer a forração Em parte Inferior Então eu vou puxando E vou formando O formato Aqui do círculo Tá E vai se ajustando Numa boa Pra dar o acabamento Eu recortei Um círculo De seis centímetros De diâmetro Na tesoura De picotar Aí eu venho aqui E vou dar o acabamento No final E aí ela trabalhou Com o feltro liso Da Santa Pé Que tem várias opções Esse é o rosa florença Então a gente Praticamente Todas as cores Que tem nessa estampa Tem no catálogo Isso que é o maravilhoso Né Tem uma variedade De tons E estampas E aí ajuda Pra você criar Um composê Você cria Uma boa Olha lá Orna tudo Dividinho Então aqui Pra fazer o acabamento Em cima Eu tô usando Essa passanã maria Só pra dar o acabamento Aqui Vou só Transfazer E transpassar E aqui A gente vai ajustando E já vai fazendo A finalização Da parte do pote Aí a gente vai só finalizar Um detalhezinho Em volta do coração Eu já adiantei Que foi usando As Meia pérola colorida Já aproveitando As próprias cores Que estão usando Né A gente vai Fazendo Então eu adiantei Aqui Vou só continuar Pra finalizar Rapidinho Agora se a criançada Fizer com a mamãe Com a vovó Com o titio Vai ser muito legal Nesse momento Em família Não fala De poder criar o artesanato De poder criar o artesanato Saiu um pouco Dos eletrônicos Né Que as crianças Estão demais Tanto com o celular Canal Sim Redes sociais E aí traz eles Pra criar uma peça E todas Todas essas peças Dá pra fazer aos poucos É só começar A aprender Os pontinhos Porque eles pegam rápido Parece que não Mas eles São mão na roda Eu já dei aula Com bastante criança Eles são sempre Muito versátil A gente pensa Ah tem medo De pegar Que nada Eles são os mais Estimidos Que os alunos adultos É verdade Então olha Aqui então Já ficou ali Decoradinho Tá E pronto A gente vai reservar Ok Aí depois É só pra gente colocar Agora nós vamos fazer A base da tampa A base da tampa É bem simples Olha Escolhendo a outra estampa Nós fazemos Recortamos um círculo De 20 centímetros De diâmetro Aqui nós vamos usar Um CD Então venho aqui Simplesmente Vou fazer um alinhavo Linha de pipa Tá Só pra gente fazer A forração É bem rápido Aquele pontinho Sim ou não Que a gente vai fazendo Sempre pra frente Porque a gente Vai franzir Então não precisa se preocupar Com o tamanho do ponto Só pra envolver Só pra envolver A dica sempre É passar um ponto Além da onde a gente começou Aí a gente vem Fuxicão Fuxicão Só que a gente vai fazendo O seguinte Ele vai ficar Um pouco menor De forma proposital Nós vamos fechar Ele E vamos deixar Uma abertura central Que é justamente Pra gente poder Depois encaixar O corpinho Da nossa coelhinha Ele não vai fechar Ele de todo Mas é de forma Proposital Porque esse vão aqui Vai deixar um espaço Que vai ser suficiente Pra poder Colocar o nosso corpinho Então aqui a gente Só vai arrematar Enquanto eu arremato aqui Aqui foi recortado No EVA 5 milímetros No tom de cor de rosa Eu cortei 9 centímetros De diâmetro O segredo É só cortar ele Meio de ladinho Eu já vou mostrar Por que Que é pra gente poder Ó o arremate Que importante aí Ó Sempre Que é um acabamento Né Vanda Isso E passa pra dentro Pra não ficar o pontinho Aparecendo Nem aparece Escondidinho Então aqui Eu cortei Ele meio chanfradinho Tá Esse chanfradinho É pra poder encaixar Na tampa Perfeito Tá Então essa parte Vai ficar pra cima Então a gente deixa A parte chanfrada Maior pra baixo E a gente vai centralizar Isso vai fazer Com que a tampa Não fique sambando Ela vai encaixar Ela não vai ficar sobreposta Ela vai fazer um encaixe Na nossa base Do copinho Vamos centralizar Centralizar E vamos só passar Um pouquinho de cola Aqui Pra poder não ficar Solto Olha aí A Vanda dando um show Com esse coelhinho Quero saber do pessoal Que tá acompanhando Nosso programa Hoje lá No nosso The Instagram De que parte do Brasil Estão assistindo Hoje Nessa segunda-feira Tênia TV Quero saber Se vocês estão vendo Aqui de São Paulo A turma do Rio de Janeiro Pessoal de Minas Gerais A turma do Nordeste Quero todos vocês aí Comentando na Arroba Ateliã TV De que lugar do Brasil Estamos assistindo Quem quiser mandar Beijo pra Vanda Fique à vontade Quem tiver dúvidas Em relação à aula dela Também aproveite aí Pra participar aí Contando de que região Do Brasil Estamos assistindo Já que o programa Pega no Brasil Entendo em canal aberto Pega na Sky Na Vivo Na Oi Na GVT Na NET Barra Claro Conta aí De que lugar do Brasil Estão hoje Acompanhando O nosso programa Coelhinho da Pásco Que traça isso pra mim Por ótimo Tá gostoso Tá gostoso Então vamos A basezinha Do corpinho Da coelhinha Nós vamos aproveitar Garrafinha de refrigerante Pequenininha Tá? A pet Eu venho aqui Conto aqui Eu pego mais ou menos A marcação da divisa Aqui Faço um risquinho Faço uma marcação Aqui com o estilete E depois eu recorto em volta Então ele vai ficar Nesse formatinho Pra fazer o fechamento O que que eu fiz Eu cortei no mesmo EVA Tá? De 5 milímetros E encaixei e colei Pra fazer a sustentação Do pescoço Nós cortamos aqui 15 centímetros Pegamos um palito Aqui no caso É daquele de Abaixador de língua Mas pode ser o palito De sorvete Tá? Não tem problema nenhum E nós vamos forrar ele Com o forrobel Que é aquela mantinha Mais grossinha Mais estruturante Também da Santa Fé Só pra dar um volumezinho Isso aqui vai fazer A sustentação Da cabeça Feito isso A gente só vai encaixar aqui E vamos colocar a cabeça Então aqui A cabeça é bem simples Ah não Vamos primeiro fazer a forração Aqui do corpinho Eu tenho um molde Eu recortei Aqui embaixo Não tem costura Eu fiz a costura em volta E depois desvirei Aí a gente só vai encaixar aqui Tesoura de picotar Ajuda pra esse acabamento Pra não precisar dar o pique Né? Pra quem tá Não tem Máquina Não tem muito Tem um pouco de receio De trabalhar com a máquina Você pode cortar Os moldes No tamanho Sem o A distância Sem aquela margem De costura E fazer tudo No chuleado Eu fiz mais Assim Modelo Na máquina de costura Porque pra quem Pega encomenda Vai mais rápido Você consegue trabalhar Com uma quantidade Numa boa Então você vai fazendo Por linha de produção Tá? A gente já fica aqui Com a parte do corpinho A cabeça Mesma coisa Aqui Retinho Fiz a mesma coisa Aqui eu já Preenchi Com o nosso Excelente Enchimento acrílico Da Santa Fé Que é Usou o Robel Usou o enchimento acrílico Da Santa Fé Usou os filtros Lisas Os filtros Então pra tudo Da Filtro Santa Fé Excelente Já vou deixar o site Daqui a pouco Eu vou explicar Tudo dos produtos Do site E dos lançamentos Pra vocês Então aqui É só a gente encaixar Tá? A gente vai encaixar E vai fazer A colagem Com calma Feito isso Depois a gente Vai montar Os bracinhos E o vestidinho O vestidinho É bem rapidinho Bem facinho É uma tira De 28 cm Por 11 Que nós vamos Costurar na lateral E vamos Franzir O dele dobrado Então enquanto Você vai colando Que eu tô preocupada Com o tempo A gente não consegue Mostrar tudo Eu vou mostrar O site Filtro Santa Fé Ponto Net Você que tá acompanhando O nosso programa Você que tá procurando Por Filtro Liso Filtro Estampado Eu quero falar Da coleção Doces Sonhos Com 6 estampas Que vão deixar Os seus trabalhos Ainda mais doces E exclusivos É novidade É Filtro Santa Fé Além disso Tem a coleção Fantasia também Com estampas alegres E descontraídas E você já sabe A Filtro Santa Fé Traz pra vocês Mais de 500 Opções De Filtros Estampados Além de mais De 112 cores De Filtro Liso A única Encontro Tá nas lojas De todo o Brasil E é sempre Bom lembrar Vocês que estão Acompanhando Nosso programa Da responsabilidade Da responsabilidade Ambiental Que a Filtro Santa Fé Tem com o Brasil Com o mundo E com nós População Então eles reciclam Milhares de garrafas Pets Todos os meses Pra trazer um Filtro Liso Um Filtro Estampado Pra trazer fibra siliconada No site E mandar um beijo Pra todo mundo Lá da Santa Fé Garanta Seus produtos Lá no site E eles despacham Pra todo Nosso Brasil Solta as palmas E mandar um beijo Pra todo mundo Lá da Filtro Santa Fé A Wanda Trouxe pra gente Aqui várias opções De Filtro Liso Filtro Estampado Deixando o nosso Cenário Colorido É tudo Filtro Santa Fé A gente adora Mostrar pra vocês Novidades E lançamentos Pra você criar Suas próprias peças Então aqui Eu fiz Aquele babadinho Dobradinho Pra formar Tipo um vestidinho Aí eu vi Recortei Montei A parte dos bracinhos A gente só Deixa essa partezinha De cima Aberta Com uma margenzinha Pra gente poder Fazer a costura Viradinha, tá? Depois que a gente Virou A gente enche Aí a gente vai trabalhar Aqui em cima Com ponto Invisível Pra fechar Só Vou dar um pontinho Pra fechar E aquele acabamento Isso Vou dar só mais umzinho Aqui pra encerrar E depois a gente O velho Delicado Tracinho Pra formar Os bracinhos Usar o detalhe Da mãozinha Que é com o ponto Palito Aí a gente vem Com a linha De pês-ponto Na cor caramelo A gente pega aqui Encaixa Sai na parte de trás Dá um apertãozinho Depois a gente vem E faz de novo E aqui vamos arrematar Aqui atrás E pra vai Como sempre A gente vai Arrematando Aqui Saiu do ladinho A gente procura Arrematar sempre E depois A gente Dá um nó A gente Morre com a linha Lá dentro A gente faz Um nozinho Aqui E a gente Esconde Lá pra dentro Aquela parte Do acabamento Perfeito Né Esses detalhezinhos Eu costumo Deixar meus alfinetes Aqui pra ver A parte E aí a gente Vai colar Aqui do ladinho E só pra finalizar Aqui a parte Da orelhinha A gente usou Termocolante Definitivo Então aqui Pra quem não Não recorda A gente risca Na parte lisa Tá Depois a gente Coloca Na parte estampada Ou na parte Amarelinha Aqui no caso Ferrinho a seco Cinco segundos A gente recorta No risco Que seria Essa partezinha Aqui E a gente Depois cola Faz o aplique Faz a parte Definitiva Com vinte e cinco segundos E a gente Tem as orelhinhas Aqui Então a gente Depois vai colar Aqui em cima As orelhinhas Isso E depois a gente Monta aqui E a partezinha Demais É só O focinho Depois os olhinhos E o Isso De decoração Aí a gente Cola a fuça Os detalhezinhos Da boca Os olhinhos Do formato Que você escolhe Aqui eu fiz Ele fechadinho Dá um acabamento Com lacinho Um botãozinho Aqui decorativo E depois a gente Enche de gostosura Enche de bombom Até tem o detalhe Do cabelinho Cabelinho Aqui a gente vai Trabalhando Trabalhando aos poucos E faz o charmezinho Vamos colocar o contato Da Vanda Que sempre nos traz Muitas sugestões Agora para Pásco Então Que é o Vanda Fornasieri Tudo junto Vanda Fornasieri Enquanto a gente Enquanto a gente Enquanto a gente mostra O Instagram E quero lembrar Você que está acompanhando Nosso programa Que sim Nós iremos Esse ano Para os Estados Unidos Está confirmado Imaginem você Indo para Chicago Nos Estados Unidos E junto com essa viagem De Chicago Nós iremos Para Paduca Mas não tem onde fica Paduca Paduca fica nos Estados Unidos E lá tem uma das maiores feiras De Kilt e Petwork do mundo E nós iremos Junto com a família Teria TV Para Chicago Junto com Paduca Para conhecer essa feira E todas as novidades E lançamentos Do mundo Do Kilt e do Petwork E você que nunca Viajou para os Estados Unidos E queira participar Dessa viagem Nós damos toda a assessoria Para você tirar o seu visto E poder viajar E conhecer os Estados Unidos Junto com a família Teria TV Detalhe Essa é a sexta vez Que nós iremos Para Paduca Nos Estados Unidos E lembrando que nós já fomos Mais de dez vezes Também para Houston Nos Estados Unidos Então você que está Compreendo o nosso programa E quer de repente Fazer essa viagem Internacional Com toda a segurança Com tudo que você precisa Para poder viajar Vão ter muitas lojinhas Quem já viajou Com a Teria sabe Se você fosse sincera Oh, oh, oh Walmart A gente adora Aí no Walmart Nos restaurantes Nas lojinhas E ter uma viagem Para você poder Curtir muito Não só dessa feira Que vai acontecer Em Paduca Nos Estados Unidos Como também conhecer Chicago Entre em contato E nesse ano também Além de Chicago Junto com Paduca É claro que além Esse número do WhatsApp Ou mande uma mensagem Para que você tenha Para que você tenha Mais informações No estado do Rio de Janeiro É super, super legal Então eu convido A vocês Vem para a água de Lindoia Com a Ateliê na TV Vamos colocar o Instagram Quero agradecer demais A Wanda A todos vocês Pelo carinho Pela enorme audiência E você já sabe O dia só começa Depois do Ateliê Que vocês tenham Uma semana abençoada Uma semana maravilhosa E a gente volta Amanhã às 9h15 E manda um beijo Vanda Tchau pessoal Tchau Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo Tec Bond Mega Artesanal African Artesanato